O sertão brasileiro retrata a luta de um povo que trabalha muito, sonha e mostra o poder que o nordestino tem. Dessa terra surgiu um dos maiores laterais de todos os tempos, baiano arretado, dono de um estilo único e descontraído, e detentor de recordes e títulos. Então, se você ainda não conhece a história dele, agora é a hora. Com vocês, a história de ninguém menos e ninguém mais que Daniel Alves. Daniel Alves da Silva nasceu em 6 de maio de 1983 na cidade de Juazeiro, Bahia, cidade localizada no sertão nordestino, bem distante dos grandes polos do futebol brasileiro. Menino de infância pobre, cresceu com seus quatro irmãos e, como a maioria que cresce no sertão, logo seguiu os passos do pai, Domingos Alves da Silva, que trabalhava na roça. Além da roça, trabalhava também como comerciante e até garçom para ajudar justamente a trazer o sustento para sua família. Apaixonado desde cedo pelo futebol, Daniel Alves, com pouca estrutura e condições, improvisava sua bola usando restos de saco plástico e meias velhas, e desde muito cedo assim mostrava sua habilidade com os pés. Apesar de todo o desafio de levantar todos os dias às quatro da manhã para trabalhar com seu pai, dormindo em uma cama de cimento e resistindo a um calor de 40 graus, o menino Daniel Alves ainda tinha ânimo para jogar bola com seus amigos nos campos de terra batida, no meio do sertão, sempre mostrando grande qualidade. Seu primeiro time ainda na infância foi o Palmeiras de Salitre, time montado justamente por seu pai, Domingos, e mesmo com todos os desafios da vida, separava tempo para sua paixão pelo futebol e montou assim seu time amador. Daniel Alves jogava como meia-extremo e, claro, no meio de jogadores mais velhos. Como meia, não marcou muitos gols e, aos poucos, ele foi sendo direcionado para a lateral do campo. E o responsável disso foi justamente um técnico chamado Caboclinho, que percebeu que ele rendia mais na lateral do que no meio campo. Daniel passou a competir em jogos amadores na região até que, aos 13 anos, teve que tomar uma decisão difícil junto com seus irmãos. Se mudar para uma casa alugada para jogar na base do Juazeiro, time da cidade que disputava o campeonato regional. Um fato ruim de tudo isso é que Daniel faltava às aulas para poder se dedicar justamente à base do Juazeiro. Aos 15 anos, ainda jogando pelo Juazeiro, viu sua grande oportunidade, sua grande chance na vida aparecer. Isso aconteceu quando seu ex-técnico do clube do seu pai, José Carlos Queiroz, foi convidado para treinar os juniores do Bahia. Nesse momento, o Bahia queria um zagueiro, mas o treinador com muita insistência e persistência convenceu o clube a levar o lateral para o time junto com ele. Sua chegada ao profissional do Bahia foi completamente inusitada, algo que, no momento da notícia, fez com que o próprio jogador caísse na risada, pensando que fosse algum tipo de brincadeira ou algo do tipo. Enquanto arrumava suas malas para disputar a Copa Nordeste em Recife, recebeu um dos comissários do clube baiano, que, a pedido do técnico do time profissional na época, Evaristo de Macedo, aquele mesmo que já jogou no Barcelona, Real Madrid, foi ele mesmo que convidou o Daniel Alves para se juntar aos profissionais do clube. Para acreditar que aquilo era real, ainda foi preciso ter a confirmação de outros profissionais para convencer Daniel Alves que sua hora realmente tinha chegado. Sua estreia no Campeonato Brasileiro aconteceu em 2001, como titular da equipe, com apenas 18 anos diante do Paraná Clube. O menino iluminado foi responsável por um gol e por sofrer um pênalti na vitória do Bahia por 3 a 0 sobre os paranaenses. E ainda, para terminar com chave de ouro sua estreia, ele ouviu o grito da torcida dizendo Ah, 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 Daniel é titular. Depois desse pedido da torcida e, claro, seu grande potencial, Daniel Alves nunca mais saiu do time. O professor dos juniores do Bahia na época, Marcelo Chumasco, soltou uma frase que, de fato, foi uma grande profecia na vida do lateral direito. Ele disse o seguinte, acho que, por seu talento e pela falta de bons valores no país para a posição dele, Daniel é forte candidato a integrar a seleção brasileira num futuro próximo. Tem que batalhar porque eu acho que na nossa vida a chance é única, então temos que aproveitar. Em 2002, ainda atuando pelo Bahia, Daniel recebeu sua primeira chance no mercado europeu. Ele foi acionado pelos dirigentes do Sevilha, time espanhol que sempre foi famoso por dar muito valor em jovens promessas. Assim, o time contratou o menino de Juazeiro ainda por empréstimo de uma temporada. Não demorou muito para ele mostrar seu futebol e encantar justamente com seu talento e seu espírito guerreiro que sempre demonstrou dentro de campo. E assim, em dezembro de 2003, ele renovou seu vínculo com o clube espanhol e teve sua primeira grande marca com a camisa da seleção brasileira. Ele conquistou o Mundial Sub-20 e ainda o título de terceiro melhor jogador da competição. Daniel Alves seguiu buscando seu espaço e conquistando tudo o que podia com o time espanhol. Ele foi bi da UEFA e da Europa League na temporada 2005, 2006 e 2006, 2007. Foi campeão também da Supercopa UEFA e também foi campeão da Copa do Rei em cima do poderoso Real Madrid na temporada 2006, 2007 e uma Supercopa da Espanha em 2007. E o nível do futebol foi aumentando de força surpreendente. E em algum momento, Daniel sentiria que precisava de um voo maior em sua carreira. E depois dessa declaração, começaram a surgir as grandes propostas. Nesse meio, ele recebeu propostas do gigante Chelsea por duas vezes, alegando valores insatisfatórios e uma do Barcelona, também considerando muito baixo do esperado. Naquela altura, o então presidente do time espanhol ainda aproveitou e deu uma declaração polêmica sobre os valores de transferência oferecidos pelo time de Lionel Messi. Dani terminou sua temporada 2007 e 2008 pelo Sevilha, ainda como destaque da competição e demonstrando insatisfação com o presidente por sua negativa na proposta recebida pelo clube inglês. E acabou contratando outro brasileiro que também havia brilhado com a camisa do Barcelona, foi justamente o brasileiro Belete. Após muitas e muitas e muitas propostas e uma batalha dura, finalmente, em 2 de julho de 2008, Daniel Alves desembarcou no Barcelona para assumir a lateral direita do melhor time do mundo na época. Seu valor? 34 milhões de euros, mais bonificações por atingimento de metas. Daniel, no Sevilha, jogou 247 partidas, fez 15 gols e deu nada menos, nada mais que 45 assistências. Ao lado de Etor, Messi e companhia, em sua primeira temporada 2008-2009, assumiu a titularidade absoluta, iniciando sua trajetória rumo aos recordes e mais recordes que construiria a partir dali. Seu brilho e atração por títulos logo se mostrou forte e, ao final de uma linda temporada, veio o seu título mais marcante, conquistar a tão sonhada Champions League. Depois, com os catalães, ele conquistou a tríplice-coroa em sua primeira temporada, Champions League, La Liga e a Copa do Rei. Conquistou também, no Barcelona, o Mundial de Clubes em 2009, 2011 e 2015. A Champions, como já falado, ele conquistou na temporada 2008-2009 e depois 2010-2011 e 2014-2015. Resumindo tudo, no Barcelona, ele conquistou um total de nada menos, nada mais que 23 títulos. Daniel Alves entrou para a história do Barcelona na lista dos top 10 jogadores com mais títulos na história do clube. Como sabemos, o tempo no futebol é curto e, com o aumento de sua idade, começaram as situações não muito boas. Sendo recordistas de diversos títulos e feitos, como top 10 jogadores com mais partidas, foram 391 aparições. Top 10 maiores vencedores com o time espanhol, final da temporada 2014-2015, viu seu ciclo caminhar para o fim. Se sentindo menosprezado por parte dos dirigentes do clube, travaram, assim, algumas conversas sem muito êxito. E acabaram, no dia 9 de junho de 2015, renovando por mais duas temporadas com a camisa do Barcelona. Em um momento marcante para os espanhóis e também para Daniel Alves, ali na temporada 2015-2016, ele mudou de número e pegou a antiga numeração de Xavi Hernandes, que utilizava justamente a número 6. E antes até mesmo do terno de seu contrato, Daniel Alves, surpreendentemente, assinou, no dia 27 de junho de 2016, sua ida para outro gigante europeu, a Juventus de Turim. Daniel deixou o clube com incríveis 391 jogos, 21 gols e 94 assistências. Sua passagem curta e de apenas uma temporada foi marcada por declarações polêmicas do jogador após perder a Champions para o Real Madrid na temporada 2016-2017. E assim, teve o anúncio oficializado por parte da diretoria italiana da rescisão do contrato com o jogador. Apesar da curta passagem, conquistou por ali o Campeonato Italiano e uma Copa da Itália, carimbando assim dois títulos. Um mês após deixar o clube italiano, Daniel embarcou para mais um gigante financeiro europeu, dessa vez na França. Ou seja, o PSG assinando ali por duas temporadas. Pelo clube italiano, a Juventus, ele disputou 33 partidas, marcou 6 gols e deu 6 assistências. Pelo time francês, o menino de Juazeiro faturou 5 títulos. Foram dois campeonatos francês, uma Copa da França, uma Copa da Liga Francesa e também uma Supercopa da França. Ao longo de toda a carreira, Dani nunca escondeu seu time de coração e o desejo de um dia vestir as cores do tricolor paulista. Mal sabiam os torcedores que o sonho de ter o gigante da seleção brasileira estava perto até demais. No dia 23 de junho de 2019, o jogador anunciou sua saída do time francês. Após mais de um mês de muitas e muitas conversas, muitos acertos e manobras do time tricolor, em 1º de agosto de 2019, teve então o anúncio que megeu o coração dos torcedores do São Paulo. Em uma festa linda e com o Morumbi lotado, o então emocionado Daniel Alves foi anunciar com a camisa do São Paulo, assinando seu vínculo até o final de 2022. Pelo Paris Saint-Germain, o jogador disputou 73 partidas, marcou 8 gols e deu 16 assistências. Não podemos esquecer também de falar da carreira grandiosa que ele teve pela seleção brasileira. Foram anos e anos defendendo as cores da seleção, disputando sua primeira partida oficial em 2006, em um amistoso contra a seleção do Kuat. De lá pra cá, foram muitos e muitos títulos. Duas Copas Américas, 2017 e 2019, Copa das Confederações em 2009 e 2013, Mundial Sub-20 em 2003 e o torneio da Malásia Sub-20 em 2003. Também disputou as Copas de 2010 e 2014. E como nós sabemos, ele iria disputar a Copa de 2018, mas uma lesão no joelho o tirou da Copa. Recentemente, ele foi homenageado lá em sua cidade de Juazeiro, ganhando uma estátua. Tudo bem que a estátua não parece muito Daniel Alves, mas o que importa mesmo é a intenção. O menino, que teve seu primeiro contrato profissional, recebendo apenas 60 reais por mês no Bahia, hoje, quando olha pra trás, vê uma carreira simplesmente espetacular. Com certeza, olhando a história dele, percebemos que ele saiu do nada. Mas mesmo assim, ele nunca desistiu daquilo que ele queria. Ele passou por cima de tudo e mostrou que realmente qualquer um, independente se é rico ou pobre, se nasceu em berço de ouro ou não, qualquer um pode chegar aonde deseja. Qualquer um realmente pode alcançar os seus sonhos. Daniel Alves, muito, mas muito obrigado por você existir no futebol. Eu aprendi desde muito cedo que nada supera a vontade. Nada supera a vontade. Pode ter um talento. Se você não tem vontade, meu irmão, eu vou passar por cima de você. Gostou, bicho, da história do Daniel Alves? Fenomenal, né, cara? Te recomendo essa daqui agora. Pode clicar aqui. Também é uma história fantástica. E também não esqueça de se inscrever no canal. Só clicar aqui nesse botãozinho aqui. Se inscreve no canal aí, pra você não perder os próximos e próximos vídeos. Fechou? Ó, só clicar. Vale a pena.